Herança gravada na história Estrela do mesmo carnaval Cem anos em nossa memória Masarap imortal Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Aleluia! Dá licença! Força! Cora-cora fifteen! A원 a comunidade! Fique bem! Fique bem! Arredente! Segura Lá, 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 lá. 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 Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá.